Aqui a gente tem uma ideia também, que é muito legal para armário alto. Gente, isso daqui, eu costumo dizer que assim, primeiro produto que você tem que comprar de organização. Cara, isso daqui é fantástico, é fantástico, porque é o porta-xícara. Normalmente a gente fica fazendo o quê, com as xícaras? Bota aqui no armário, aí ou vai empilhando, ou vai tentando botar um em cima da outra, aí vai quebrando a asinha, ou vai botando uma do lado da outra e aqui, espaço perdido, espaço perdido, gritando aqui para você, eu tenho espaço, eu tenho espaço. E você não conseguindo organizar. Quando você coloca esse tipo de organizador, que não precisa furar, tem uns que você fura, mas esse daqui no caso não precisa. Você encaixa, então, tendo uma altura, digamos que essa prateleira fosse mais alta ainda, que normalmente é o que acontece. Você coloca aqui, colocou até o fundo, e vai pendurando as canecas. Aí, no caso, sendo alto assim, você ainda teria aquele espaço embaixo para poder colocar pratos ou qualquer outra coisa. E você aproveita muito mais o espaço. Esse daqui, ele tem uma hastezinha que suporta tanto xícara pequena de chá ou de café, quanto canecas. E a caneca a gente coloca com o bumbum para cá, porque quando a gente for pegar, a gente pega pelo fundo dela, e não aqui onde a gente vai beber, né? Senão fica, enfim, sujo, né? E aí a gente coloca assim com o bumbumzinho virado para cá.